Você sabe qual é o destino do lixo gerado por você? A maior parte desses resíduos é encaminhado para um aterro sanitário. O restante é recolhido por meio da coleta seletiva e por associações de catadores. Na região da Pampulha, a AsterMap recolhe papel, metal, alumínio e sucata. Após serem separados, tratados e processados, esses materiais são encaminhados para empresas para serem reutilizados. Além de gerar emprego e renda para as populações carentes, o trabalho feito pelas associações de catadores ajuda na reciclagem do lixo de Belo Horizonte. Olá, tudo bem? Hoje gravando aqui na praça ou no parque municipal Juscelino Kubitschek, aqui na região do Carmo, na região do Sion, na região do Carmo, Sion. O papo de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a questão da água, sobre a questão do esgoto, sobre a questão do resíduo, do solo urbano, o popular lixo. E vamos falar com quem entende efetivamente do assunto, que é o pessoal da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nosso convidado é o Márcio Pedrosa, atual presidente da ABS-MG. Bom dia, Ronaldo. Nós aqui agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando sobre saneamento e meio ambiente. A nossa outra convidada é também nossa colega de lutas ambientais, vitoriosas, a competente Maeli Estrela Borges. Maeli, obrigado pela sua presença. Nós e a ABS é que agradecemos essa oportunidade. Esperamos poder contribuir com o seu programa. É interessante. O Márcio Pedrosa é ligado à questão de água e esgoto. A Maeli é ligada à questão dos resíduos solos urbanos. Mas eles se dão muito bem lá na administração da ABS, né? É interessante o seguinte, Ronaldo, porque antes o foco era muito a questão da água, depois passou a questão do esgoto sanitário. E nesse crescimento da associação, dentro dos nossos debates, dentro dos nossos eventos, a gente foi percebendo a necessidade de iniciar o debate com resíduos sólidos, que já cresceu no nosso congresso do ano passado. Já teve um número recorde de trabalhos apresentados. E você, dentro da ABS, conseguiu levar esse espaço, ocupar esse espaço? Olha, nós já estamos caminhando muito para isso. No mês de julho, nós realizamos o primeiro curso sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Tínhamos uma previsão de um determinado número de participantes e ele praticamente dobrou. Conta um pouquinho da história da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que você preside a Sessão Minas Gerais. Por exemplo, há quantos anos existe a ABS? A ABS, Ronaldo, ela foi criada na década de 60, 66. E ela começou com técnicos e professores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas e da Bahia. Então, um dos pilares da ABS está dentro da universidade. Porque naquela época onde se iniciou os primeiros recursos para o saneamento e primeiro até para tratamento de água no país, com os recursos do Planasa, se viu a necessidade de iniciar uma discussão técnica, para dar condição até de informação para aqueles recursos que estavam chegando e técnica, para se fazer bons projetos e começar a fazer um bom trabalho, principalmente primeiro na área de água. Maely, nesses cursos que estão sendo feitos, resíduos sólidos, o que você sente? As pessoas estão efetivamente aprendendo a ABS? É exigente? Eu sei que você é exigente e é competente, mas nesses cursos a ABS também é exigente? É. A ABS é exigente e a gente também é. Os professores, os instrutores são exigentes. É porque a gente tem de garantir a qualidade. E para garantir a qualidade, essa exigência começa com a própria seleção que nós temos dos nossos instrutores. Conta para nós uma das parcerias que a ABS tem, que é da ABS com a Escola de Engenharia e com a UFMG como um todo. A UFMG sempre deu todo o apoio para a ABS. Desde o seu nascimento, já na década de 60, ela já foi para dentro da universidade. A sede da ABS, da ABS-MG, sempre foi dentro da Escola de Engenharia. Então, por isso que eu comentei sobre um dos pilares da universidade, porque ela é ali que os professores, os mestrandos, os doutorandos, os graduandos, têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos nos simpósios e nos congressos. E eu queria te perguntar, e a própria universidade como um todo, também acompanha a questão desses resíduos sólidos urbanos? Ou você acha que a universidade está um pouco afastada desse processo? Não, a universidade não está afastada. Tanto é que lá no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, DESA, muitas das teses e das dissertações de mestrado são feitas sobre temas de resíduos sólidos. Uma articulação da ABS-MG e de outros estados da federação levou uma mineira, mulher, Mãelie, que é também competente a Cacilda Teixeira para presidente da ABS-Nacional. Conta para nós aqui, Márcio, conta para nós aqui, Mãelie, que competência de articulação foi essa que vocês fizeram? Mineiro tem essa facilidade. Trabalhar em silêncio. Mas foi uma articulação muito bem feita, em termos de melhorar, de renovar e fazer um crescimento novo, um debate novo interno na ABS-Nacional. Então foi com esse objetivo. Então a Cacilda, juntamente com o professor Pacheco Jordão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se uniram e aí começaram a buscar os apoios, tanto em Minas como no Rio de Janeiro, em parte de São Paulo, na parte da Bahia, no Rio Grande do Sul, em Goiás. Então foi uma articulação nacional. A Cacilda viajou por todas as sessões, nos meses que antecederam a eleição, colocando essa nova proposta e foi uma campanha muito boa, porque gerou 63% dos votos, 63% foi para a chapa, renovação e crescimento. Você assina que a água da Copasa é boa qualidade em toda Minas Gerais? Hoje, então, tanto a Copasa chegou num nível, ainda mais com a linha de investimentos que a Copasa hoje tem para Minas Gerais. Está em curso um dos maiores programas de investimento da empresa, nos mais de 600 municípios que ela atua. Na questão dos resíduos sólidos urbanos, na questão do lixo, aterro controlado, aterro sanitário, a coisa também tem melhorado? Tem melhorado, mas podia estar melhor. Sim, podia avançar mais. Podia avançar mais. Mas o simples fato de sair de um lixão, transformar num aterro controlado, que já controla vetores de doenças, já é um primeiro passo para chegar à solução sanitária, que seria, no caso, uma central de tratamento de resíduos. Aterro controlado ou lixão controlado? Lixão controlado. Porque o problema que é resolvido com o controlado é apenas com recobrimento, por causa da presença de vetores de doenças. Mas os passivos ambientais continuam. O chorume continua sendo infiltrado, o biogás continua, às vezes, sem drenagem. Então, os problemas de passivos ambientais continuam no aterro controlado. Mas o problema de proliferação de vetores de doenças, moscas, mosquitas, baratas, ratas, etc., esse fica controlado. Fui deputado federal, Marcio, há muito tempo, você sabe disso, e o nosso telespectador, telespectadora também sabe. Nós lutávamos para que tivéssemos uma política nacional de água e esgoto. Não saiu uma política nacional de água e esgoto, mas saíram as diretrizes nacionais de água e esgoto, que é um pouquinho diferente. De qualquer maneira, há um caminho. Há investimento com isso na área de saneamento básico no país? Sim, eu acho que, como você disse, como deputado federal, você fomentou muito essa discussão. Você trouxe a discussão para dentro da comunidade. Então, isso foi importante, porque serviu de referências para até a estruturação da lei que agora foi, que recentemente foi assinada. O governo federal, a Câmara Federal, eu passei por lá, sei como é que aquela coisa não funciona, né? Não votou a política nacional de resíduos sólidos. O secretário Zé Carlos Carvalho, o presidente da Fianjo, o Zé Claudio Junqueira Ribeiro, que, aliás, o Zé Claudio também é associado à ABS, eu também sou associado à ABS, quero deixar isso claro agora, estão com muita satisfação, que acham que vão votar a política estadual de resíduos sólidos urbanos aqui em Minas Gerais antes da política nacional. Pode não ser um bom caminho, mas a outra não existindo é o caminho, não, Moeli? É, eu acredito que sim. A dificuldade depois fica na compatibilização das duas legislações, que a federal acaba sobrepondo à estadual, né? Mas no caso da política estadual de resíduos sólidos, eu tenho quase certeza que a de Minas vai ser aprovada primeiro. Márcio Pedroso, obrigado a você. Mairi Estrela Borgeso, obrigado a vocês. Parabéns pela direção da ABS.